Laroyê Se eu tranca a rua Dá uma volta lá fora Se eu tranca a rua Dá uma volta lá fora Quem for bom bota pra dentro E quem não for deixa lá fora Quem for bom bota pra dentro E quem não for deixa lá fora Se eu tranca a rua Dá uma volta lá fora Se eu tranca a rua Dá uma volta lá fora Quem for bom bota pra dentro E quem não for deixa lá fora Quem for bom bota pra dentro E quem não for deixa lá fora Se eu tranca a rua Dá uma volta lá fora Se eu tranca a rua Dá uma volta lá fora Quem for bom bota pra dentro E quem não for, deixa lá fora Quem for pão, bota pra dentro E quem não for, deixa lá fora Quem for pão, bota pra dentro E quem não for, deixa lá fora Se eu tranca a rua, dá uma volta lá fora Se eu tranca a rua, dá uma volta lá fora Quem for pão, bota pra dentro E quem não for, deixa lá fora Quem for pão, bota pra dentro E quem não for, deixa lá fora Seu Tranca Rua, dá uma volta lá fora Quem for bom, bota pra dentro e quem não for, deixa lá fora Quem for bom, bota pra dentro e quem não for, deixa lá fora Laroyê